Gente, final de semana tá aí, né? E você fala, ai Marisa, tô sem ideia, ai tô sem din-din, queria ir numa atração sem pagar nada. Tem o nosso roteiro cultural, você não paga nada e vai se divertir muito, olha aí. O público tem até o dia 30 de julho para visitar a exposição Luz Escrita dos artistas Arnaldo Antunes, Fernando Laszlo e Walter Silveira, em cartaz no Espaço Cultural Porto Seguro. São cerca de 60 obras, entre vídeos, objetos, fotografias e instalações, que transformam poemas em imagens e versos em luz, e que já foram expostas em várias cidades. A cada montagem, a amostra se transforma, sendo apresentada de um jeito diferente ao visitante. Nesse domingo, às 11 da manhã, dentro da programação do Cine Clubinho no Cine Sesc, será exibida a versão dublada de Moana, um mar de aventuras. Na história, Moama Wyalik, uma corajosa jovem, vinda de uma longa linhagem de navegadores, quer descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família. Para isso, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mística que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo. Quem quiser conferir, deve retirar os ingressos uma hora antes do início da exibição. Demais, eu estava aqui passando mal com o desenho, que coisa mais fofa. Ah, eu acho uma fofura, gente. É muito bonitinho, traz tanta alegria assistir um bom desenhinho, né? Ai, delícia.